Escondi tua palavra dentro do meu coração Para não pecar contra ti, ó Deus da minha salvação Guardarei teus mandamentos, com meus lábios eu te adorarei Pois tu és o Deus da minha vida, e nada eu temerei Só pra te adorar, para isso eu nasci Ó meu Deus, só pra te adorar Toda honra, toda glória, pra ti meu Rei Toda honra, toda glória, pra ti meu Deus Guardarei teus mandamentos, com meus lábios eu te adorarei Pois eres o Deus da minha vida, e nada eu temerei Só pra te adorar Pois eres o Deus da minha vida, e nada eu temerei Só pra te adorar Só pra te adorar Toda honra, toda glória, pra ti meu Deus Toda honra, toda glória, pra ti meu Deus Toda honra, toda glória, pra ti meu Deus Toda coz lots Toda glória, pra ti meu Deus Toda glória, por su思考 e minha vida